A minha infância é do Senhor Eu sou criança, mas adoro ao Criador Eu vou crescer pra sempre te adorar Pois sei que um dia lá no céu vou te encontrar Pro meu Deus não importa tamanho ou idade Todos somos criancinhas aos olhos do Pai No Brasil, Alemanha, na África Na Índia, Bolívia, tanto faz Na presença de Jesus Somos todos iguais